Temos aqui um simulador de uma calculadora gráfica que podem encontrar em desmos.com e encorajo-vos a experimentar em este site mais tarde. E o que vamos fazer neste vídeo é pensar sobre a reflexão de funções. Vamos começar com um exemplo e vamos pensar na função f de x igual a, por exemplo, raiz quadrada de x. E aqui temos o aspecto esperado para o gráfico desta função. E agora vamos pensar numa outra função, a que podemos chamar g de x. E vamos começar por pensar que g de x também é igual à raiz quadrada de x. E nenhuma surpresa até aqui. g de x tem um gráfico que fica exatamente em cima de f de x, porque são funções iguais. Mas o que é que aconteceria se, em vez de g de x ser exatamente igual à raiz quadrada de x, tivéssemos aqui um menos antes da raiz quadrada de x? O que é que acham que vai acontecer quando fizermos isso? Bem, vamos experimentar e ver o que acontece. Vamos pôr aqui um menos e, aparentemente, o novo gráfico, o gráfico da função g de x, parece ser uma reflexão do gráfico de f de x em relação ao eixo horizontal. Então, e se em vez de fazermos o que fizermos na função g, tivermos uma outra função, a que podemos chamar h de x, dada por, vamos novamente começar por dizer que ela é igual à raiz quadrada de x. E, mais uma vez, temos inicialmente o nosso gráfico sobre o gráfico de f de x. Mas, e agora, o que será que acontece se colocarmos um menos, não antes da raiz quadrada, mas dentro da raiz quadrada, aqui antes do x? O que será que acontece se substituirmos x por menos x? O que acham que vai acontecer neste caso? Bem, vamos mais uma vez experimentar. Vamos pôr aqui um menos e, reparem que agora, o gráfico que tínhamos para a função f sofreu uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas. E, agora, parem o vídeo e pensem como é que podemos refletir o gráfico da função f em relação a ambos os eixos. Bem, podemos, vamos criar aqui uma quarta função, a que podemos chamar k de x. E vamos dizer que esta função é igual, agora, neste caso, vamos colocar o menos antes do sinal da raiz quadrada, antes da raiz quadrada, e também lá dentro. Vamos colocar menos a raiz quadrada de menos x. E reparem que o gráfico da função k é obtido a partir do gráfico da função f, realizando uma reflexão em relação ao eixo vertical e outra reflexão em relação ao eixo horizontal. E porquê que será que isto acontece? Vamos olhar aqui para a função g de x. Quando colocamos um menos antes de toda a função, a raiz quadrada de x correspondia à função f de x, portanto, temos menos a função de f de x, qualquer valor que inicialmente íamos obter para f de x, agora vamos obter o seu simétrico. Vamos obter menos esse valor. Por exemplo, quando o x era zero, o y era zero. E isso mantém-se para ambas as funções. Mas já quando o x é igual a 1, f de x vai ser igual a 1, mas g de x vai ser igual a menos 1. Quando o x era igual a 4, por exemplo, f de x ia ser igual a 2, em g de x vamos ter o simétrico disso. Quando o x é igual a 4, g de x é igual a menos 2. Ou quando o x era igual a 9, por exemplo, f de x era igual a 3, mas quando o x é igual a 9, g de x vai ser igual a menos 3. E por isso, quando colocamos um menos antes de toda a expressão de f de x, o que vai acontecer é que vamos ter o simétrico de todos os valores de y. E por isso, o gráfico da função vai sofrer uma reflexão em relação ao eixo horizontal. E o que será que está a acontecer quando substituímos o x por menos x? Bem, agora o que estamos a alterar são os valores de x. O que quer que fosse que acontecia em f de x ao introduzirmos o valor 1, agora aqui vai acontecer quando introduzirmos o valor menos 1. Por exemplo, quando o x era igual a 1, já vimos que f de x é igual a 1. E, portanto, quando o x for igual a menos 1, será a vez de h de x ser igual a 1. O que acontecia para x igual a 1, agora acontece para x igual a menos 1. Reparem que, se pusermos aqui menos 1, vamos ficar com a raiz quadrada de menos menos 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. E, por isso, apesar da primeira função, a função f de x, não estar definida para valores negativos, como agora estamos a considerar o simétrico desses valores de x, a função passa a poder estar definida para esses valores. E para cada valor de x que possamos aqui introduzir, o que a função nos vai dar é a raiz quadrada do simétrico desse valor. E é por isso que o que vamos ter no caso da função h é uma reflexão em relação ao eixo vertical. E isto funciona com qualquer outro tipo de função, não apenas com as raízes quadradas. Vamos experimentar outra função. Vamos agora dizer que f de x é igual a 2 elevado a x, por exemplo. Temos aqui o gráfico correspondente a esta função. E vamos agora dizer, por exemplo, que g de x corresponde à função dada por menos f de x. E vamos ver se o que acontece corresponde a uma reflexão em relação ao eixo horizontal. Vamos então dizer que g de x é igual a menos 2 elevado a x. E, de facto, é isso que aqui temos. Temos uma reflexão em relação ao eixo horizontal. E se quisermos antes que este gráfico sofra uma reflexão em relação ao eixo vertical, como é que podemos fazer isso acontecer? Bem, vamos introduzir aqui uma função h de x e vamos introduzir o menos junto ao x. vamos dizer que h de x é dado por 2 elevado a menos x. E cá temos o gráfico correspondente à função h pode ser obtido realizando uma reflexão do gráfico de f relativamente ao eixo vertical. E ambos estes exemplos são obtidos a partir de duas funções relativamente simples. Vamos pensar em uma função inicial um pouco mais complexa. Vamos agora dizer que a nossa função inicial f de x é dada, por exemplo, por x elevado a 3 menos 2x ao quadrado menos 2x. E temos aqui o gráfico correspondente a esta função f de x. E como é que podemos conseguir uma reflexão deste gráfico segundo o eixo horizontal? Vamos pegar nesta função vamos pegar na função f de x e vamos considerar uma função g de x e podemos fazer isto de mais do que uma maneira. Podemos escrever simplesmente menos f de x e conseguimos o que queremos um gráfico que corresponde à reflexão do gráfico de f de x relativamente ao eixo horizontal. E basicamente o que fizemos foi pegar na expressão correspondente a f de x e multiplicá-la por menos 1. Ao multiplicar por menos 1 estamos a originar uma reflexão do gráfico inicial em relação ao eixo horizontal. Outra forma de representar a função g poderia ter sido escrever que g de x era dada por menos e aqui colocarmos toda a expressão de f de x. ou seja, menos x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 2x e chegamos ao mesmo gráfico. Então, e se quisermos uma reflexão do gráfico de f de x mas agora em relação ao eixo vertical? Nesse caso, em vez de colocarmos um menos antes de toda a expressão correspondente a f de x aquilo que vamos fazer é colocar um menos antes de cada x. E uma possibilidade poderá ser escrever apenas f de menos x. E isso vai fazer com que a própria função cada vez que encontra aqui um x o substitua por menos x. E reparem que fez exatamente aquilo que queríamos. Temos um gráfico que corresponde a uma reflexão segundo o eixo vertical do gráfico original. Outra possibilidade seria sermos nós a escrever toda a expressão correspondente a f de x mas agora com menos x nos locais onde aparece o x. Ou seja, íamos ter que g de x era igual a menos x elevado a 3 menos x ao cubo menos 2 vezes menos x ao quadrado menos 2 vezes menos x. E claro que esta expressão pode ser simplificada mas reparem que já conseguimos obter o mesmo resultado de há pouco. E se em vez deste gráfico quiséssemos obter uma reflexão do gráfico original simultaneamente em relação ao eixo horizontal e ao eixo vertical já temos aqui uma expressão que nos dá a reflexão em relação ao eixo vertical. tínhamos apenas de acrescentar aqui uns parênteses no final e no início no início e antes deles escrever menos. E aqui tem. Temos uma reflexão do gráfico de f em relação a ambos os eixos. Claro que também isto poderia ter sido escrito de outra forma mais simples. No fundo o que estamos aqui a fazer é colocar um menos antes da expressão de f de x e a substituir o x por menos x. Então também poderíamos dizer que isto é igual a menos f de menos x. E teríamos chegado exatamente ao mesmo resultado de há pouco. E aqui tem. Sugiro mais uma vez que experimentem ir ao site desmos.com e introduzam estas ou outras funções e façam experiências e vejam o que acontece. Tchau. Tchau.